Longe de você Algo mais eu Vivo na espera de poder viver a vida com você Vejo pessoas sem Saberem pra onde o mundo vai E eu conto as horas pra estar com você Que mundo é esse que ninguém Entende um sonho Que mundo é esse que ninguém Sabe mais amar Pra tanta coisa que faz mal Eu me disponho Quando eu te vejo Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Não quero desperdiçar A chance de ter encontrado você Hoje o que eu mais quero é fazer você feliz Vejo as pessoas E sei que juntos nós podemos muito mais E eu morro na espera de poder viver a vida com você Que mundo é esse que ninguém Entende um sonho Que mundo é esse que ninguém Sabe mais amar Pra tanta coisa que faz mal Eu me disponho Quando eu te vejo Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Eu começo a sorrir Molduras boas não salvam quadros ruins Eu procurei a vida inteira sem saber bem pelo que Mas se pelo menos você estivesse aqui Eu conto as horas pra estar com você Estive lá Na sua presença Só pra saber O que você diria Sobre nós O que te diz mais O que te diz mais O que te diz mais